Eu tenho uma super novidade para contar para vocês, meus Pekalindos! A partir da semana que vem, vocês nunca mais jogarão a Clasy One sozinhos. É isso mesmo! O PK-XD está implementando um novo sistema que busca jogadores que estão em outros servidores para tornar a Clasy One mais emocionante. Ou seja, vai reunir jogadores de outros servidores para a mesma partida da Clasy One. E no final, cada jogador voltará para o servidor onde estava antes da partida. Acabou a era de jogar sozinho. Se você está com os amigos no mesmo servidor, é só vocês entrarem no minigame juntos que automaticamente estarão na mesma partida. Agora é só diversão, hein, galerinha? Olha só como vai ficar a entrada da Clasy One. Esse robô ficou engraçado com esse chapéu, não é mesmo? Deixe nos comentários o que você achou deste novo método e diga se está ansioso para a próxima atualização. Quero ver muitos comentários dizendo o que acharam da novidade, hein? Vou dar coraçõezinhos em todos os comentários. Quero ver chuva de likes. E se você é novo, se inscreva para não perder as novidades. E aí E aí E aí